Fala galera, vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Não consegue, né? Eu vou conseguir falar. Fala galera, vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Claro que tão bem. Que dia que é hoje? É o dia da sua dose canônica. Hoje é o SPS. Eu não tô aguentando de ir. Deixa eu contar pra vocês aqui, peraí. Deixa eu respirar aqui. Vocês são véi aqui no canal? Vocês sabem aí que tem uma coisa, né? De manga aqui com mangão. Me chamam de Eduardo, não de Evandro. Tudo porque uma vez um cara mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Eu decidi compartilhar com vocês, aí pronto, né? Acabou com a minha vida. Mas na mensagem ele dizia o seguinte, ele dizia que ele era um grande fã do canal. Que ele não perdia nenhum vídeo do canal Mangão. Porque ele achava que era um ouro. E ele agradeceu a mim. Ele falou muito obrigado pelos seus vídeos, Eduardo. Acho que é engraçado, né? Pô, o cara não perde um vídeo do canal, mas não sabe o nome do canal. E não perde um vídeo do canal e não sabe o meu nome também. Então eu sou o Eduardo do canal Mangão. Pronto. Acabou com a minha vida. Ninguém me chamou mais de Evandro. Só que eu recebi o e-mail aqui agora. Isso aqui foi muito aleatório. Tá aí. A Andressa Sapaiva mandou um e-mail pra mim perguntando se eu trabalhava com mudas de frutas. Pode ser pelo nome do canal? Pode ser. No canal Mangão. Mas eu acho que ela queria muda de fruta. Que é uma outra fruta que a gente aborda na série. A fruta... A fruta do Costa Oca. A fruta do diabo. Então... Eu trabalho com muda de fruta. Eu vou mandar uma mudinha pra vocês aí, tá bom? Imagina o jovem aí assistindo a mãe atrás. Fala que negócio vocês aí de fruta do diabo. Estou distribuindo muda pra todo mundo. Cara, esse foi o e-mail mais aleatório que eu já recebi. Então, em breve, vou distribuir umas frutas aí pra vocês, tá bom? Esse é o SBS. O dia mais aleatório da sua semana. E o meu também. Manda a sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo. E olha só. Vou até tirar o óculos aqui agora pra falar uma coisa séria. Falando sério agora. Olha só. Aproveita pra conhecer a Alura. Se inscrever. Fazer um curso. Por quê? Eu só trago coisa aqui no canal que eu acho interessante. Coisas que eu consumo. Eu só vendo coisa que eu consumo. E a Alura, ela é muito na frente, galera. Eu trabalho nessa área de tecnologia. Desde 2010, 2011. Foi quando eu criei sozinho o meu próprio site. Foi quando eu fiz a minha empresa com o meu pai. E depois disso, eu fui usando tudo isso pro que eu tenho no canal hoje. Então, hoje o canal, tudo que eu aprendi nessa coisa de tecnologia, eu trago pra cá. Eu aplico. Se você tá envolvido diretamente com tecnologia, você tá um passo à frente de todo mundo. E com a Alura, você vai sair na frente. Porque fazendo a inscrição, uma vez você tem acesso a todos os cursos. Sim, todos os cursos. Então, aproveita. Você tem 15% de desconto usando o meu link. Usando esse QR Code aqui. Se aprimore. Se você quer conhecer, também tem tudo. Do básico ao avançado. Se você já trabalha com isso, vai aumentar o seu portfólio. Beleza? Se inscrevam aí na Alura. Aproveitem. Porque é uma oportunidade e tanto pra você mudar de vida. Beleza? Recadinho dado. Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosa. João Guzela tem uma pergunta bem legal aqui. Em todos os arcos, o Luffy realiza uma ação que salva toda a tripulação. Por exemplo, derrotar Doflamingo pra que a gaiola não matasse todos. Então, ele ficou pensando. Ele acredita que o motivo dos aliados de Joy Boy sempre pedirem desculpa é que ele sacrificou pra salvar todos e nenhum deles teve a capacidade de salvar Joy Boy. Mas, agora acredito que quando o Luffy estiver quase perdendo a batalha, a tripulação vai entrar no meio do combate e vai salvar o seu capitão. Que excelente pergunta, porque eu creio que o Luffy meio que repete sim algumas coisas relacionadas a Joy Boy. A gente pode até ver aqui pela Aliança do Reino Antigo. Claro, é uma suposição isso, mas peguem o símbolo de Wana, aqueles oito pontos que você encontra na Ilha dos Homens Peixes, em Arabasta, em Skypia. São ilhas aliadas. E o Luffy vem refazendo todos esses caminhos. E seria muito legal essa ser o motivo de por que eles pedem desculpas. O Zonisha cometeu um crime, o robô também já surge pedindo desculpa porque talvez deveria ter protegido o Joy Boy e não conseguiu. E aí vai ter, claro, essa mudança. E é bem a cara do Luffy, né? Ele dá tudo de si pra tentar proteger os seus nakamas, mas aí eles chegarem e terem um momento épico. Porque o Sunny, ele é um microcosmo do mundo de One Piece, né? Se você pegar os tripulantes, cada um deles tem uma característica que sempre destaca de outros piratas, né? Frank é movido a cola, usou uma espada na boca, não faz qualquer sentido. Você não tá com uma espada na boca. A Nami solta nuvens num bastão. Então, eles têm esse diferencial. O Chopper, que é uma fruta do humano, mas ainda é um híbrido de rena. É um microcosmo. Então, eles são os protagonistas da história. Eles não são coadjuvantes, não é verdade? Então, faria muito sentido que no final, todos eles, não fosse só batalha separada, eles estivessem unidos pra realizar um sonho que vai trazer algo de melhor pro mundo. Eles vão realizar os sonhos, cada um tem sua individualidade, mas no final, eles dando tudo de si. E eles salvando o Luffy e realmente cumprindo todo o propósito de Joy Boy, que pode ter dado sua vida pra manter a história viva, os Road Poneglyphs, mas que os seus companheiros talvez não conseguiram fazer isso. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui dos companheiros de Joy Boy e acabei colocando o robozão, como na cama de Joy Boy, e pegando um pouco da referência do Frank de um futuro que não deu certo pra ele. Porque o Frank, com 50 anos, ele vira um robozão como aquele. Então, talvez a tripulação de Joy Boy seja uma tripulação onde o futuro deu tudo errado pra eles. Interessante pra caramba isso daí, né? Seria muito legal. Uma repetição, mas claro, o Luffy sendo o libertador que o mundo precisa. Ivanil do Dear God mandou uma kick que é a seguinte. No ritmo de batalhas que estão indo em Jujutsu Kaisen, uma adaptação em filme somente dessas batalhas seria mais dinâmica. Olha, eu vou ser sincero. Um filme sobre as lutas, principalmente Gojo, Sukune, toda sequência que vem acontecendo, seria maravilhoso, né? Com aquela animação bonita, estilo Kimetsu no Yaiba. Perfeito, seria muito legal. Qual que é a questão aqui? No mangá, por ser lançamento semanal, acaba queimando um pouco o dinamismo. Então você lê e fala, caramba, parece que tá enrolando. Mas eu tenho certeza que se você pegar pra ler o mangá numa tacada só, vai ser uma das melhores leituras da sua vida, entendeu? Então isso acaba quebrando. Isso é comum em todas as séries. Você fica no hype, você tá ansioso. Às vezes o autor dá aquela pausa de 15 dias. Aí vem outro capítulo que não é o que você tá esperando. Às vezes é aquela estendida, uma explicaçãozinha a mais. Quebra o dinamismo, né? Então a luta do Sukuna agora contra toda essa galera é muito legal e vale muito a pena você pegar pra ler numa tacada só. O anime também vai cumprir bem o seu papel. Só que um filme sobre isso seria maravilhoso. Com toda certeza, espero que faça. Doutor Lucas de Andrade. Sobre o robô gigante. Será que aquele murmúrio dele não é uma mensagem do passado gravada para a Joy Boy? Olha que pergunta legal, hein? Se for aí, significa que ele não tem consciência. Porque tem essa questão agora. Eu acreditava que o robô tinha uma espécie de programação, iria despertar e conseguiria, sei lá, fazer alguma coisa. Ajudaria o Luffy ou atacaria o Gozzi por conta da programação dele. Só que essa fala ficou um tanto quanto estranha, né? Porque se for uma armadura vazia, e aí, como é que fica? Ou será que é um ciborgue como o Kuma? Que talvez tenha um cérebro lá dentro. Lembra que eu falei a coisa do futuro que deu tudo errado? Se tiver consciência, é interessante pra caramba. Se não tiver, né? E o Vegapunk talvez explique um pouquinho mais isso pra nós. Aí pode ser uma gravação de alguém. Legal, né? Porque a dúvida do robô gigante é quem ativou ele 200 anos atrás. Foi bem na época que teve o início do movimento pela discriminação dos homens peixes. Ele escalou a Red Line e foi para o Mar 2. Então, muito possivelmente, poderia estar lá na ilha dos homens peixes. Quem ativou? Será que alguém que deixou uma mensagem? A mensagem do Joy Boy também não estava lá na ilha dos homens peixes? O pedido de desculpa? Pode ser uma mensagem do próprio Joy Boy, né? Por que não? Interessante. Tem que descobrir agora se tem consciência ou se é uma programação. É algo como o Kuma, depois que virou totalmente um ciborgue, ou é um ser pensante aquilo? Ele coloca os bagulhos muito doidos. Ele coloca zuniche pra ser na cama de Joy Boy. Aquele tamanho todo lá, como é que entra no navio? Como é que põe a patinha no navio ali pra navegar junto com o Joy Boy? Não vai dar não. E agora vê esse robôzão colossal também. Qual navio comporta isso? Só se for Pluton. Pluton talvez dê certo. Apesar que dê completamente assunto aqui, né? Mas me veio na cabeça, então eu tenho que compartilhar com vocês essas doideiras. O Water 7, a ilha que está afundando, se você for pegar lá o Iceberg, o George Clooney do mundo de vambis, ele disse que o sonho dele era fazer o Water 7 começar a navegar, virar um barco mesmo. Ele queria transformar a ilha em um barco pra acabar com o problema de estar sempre afundando. Por que não as plantas de Pluton sendo utilizadas ali em Water 7? E aí daria um contexto bem legal, porque você tem Pluton. Abaixo do ano, toda uma ilha cobrindo um navio, não pode ser um navio pequeno. Tem que ser algo realmente colossal. Aí poderia ser o navio de Joy Boy que comportaria... Claro, o zunicho um pouquinho menor, né? Zunicha adolescente caberia ali dentro. Robô também. Mas é de se pensar nisso aí. Eu nem lembro qual foi a pergunta, mas... Deixa pra lá. O Eduardo Melo quer o meu headcanon do que aconteceu no século perdido. É uma história confusa. Todos os companheiros de Joy Boy até agora sempre parecem pedindo perdão e ele se desculpa com a princesa sereia. Porém, no fim disto, o Roger chega a Loftale, lê a história e começa a rir. Seria uma história de tragédia imensa, porém, narrada de forma cômica pelo Joy Boy. E o riso de Roger seria uma mistura de chorar, de rir e de um choro verdadeiro. Isso é muito legal, né? Essa coisa do Roger realmente rir da história de Joy Boy, ela quebra. Porque o século perdido não parece ser uma história alegre, triste, feliz. Um século inteiro foi perdido, um reino foi apagado da história. Muitas pessoas devem ter morrido com toda certeza. E é como você citou, fica muito confuso. Tem aquela fala do Relic, eu sempre gosto de falar dela porque ela é ambígua, né? Que o Luffy deveria viajar o mundo, ver com seus próprios olhos, chegar na última ilha e tirar conclusões do que estava lá. Isso é estranho, né? Não é estranho? Porque se fosse uma coisa muito legal, vai chegar lá, vai ter uma máquina que realiza seus desejos e tal. Ele não falaria isso, ele estaria um pouco mais empolgado pra falar. O Roger chegou cedo demais. Então assim, eu acho que o reino antigo, ele não é tão mocinho assim, beleza? Eu acho que ele não é tão mocinho. Ele deve ter iniciado alguma coisa que fez essa movimentação dos 20 reinos. Uma mentira pode ser contada pra unir eles e formar o governo mundial? Pode. Mas eu não acho que é somente ganância que fez essa união lá no passado. O reino antigo não parece de fato ser mocinho. E isso pode ser uma coisa a parte de Joy Boy e Nica. Porque é conjectura a gente falar que Joy Boy e Nica era o rei do reino antigo. Isso é conjectura pura. De repente ele nem fazia parte do lugar lá. Era só um vagabundo que tava navegando aí, achou a ilha, tava protegendo como o Luffy. Então eu acho que vamos ter duas partes aqui da trama. A comédia e a tragédia. O conto de Laufeio, a jornada de Joy Boy, o seu sonho. Mas também o que ocasionou a origem do século perdido. E eu acho que o Oda vai trabalhar muito bem isso. Porque hoje, o que ele vem fazendo? Não, temos ódio do Gorosei, temos ódio do governo mundial. Mas ele pode chegar e falar, tá, mas o governo mundial se reuniu por um bem maior. Porque o reino antigo queria fazer algo em relação ao mundo. Ninguém nasce vilão, lembra daquela coisa? Talvez o reino antigo criou o seu próprio vilão. Talvez e Musama seja uma inteligência artificial super avançada. Uma Skynet criada pra pegar todas as coisas da natureza, do mundo, do mar. Só que acabou ficando inteligente demais e foi contra os seus criadores. Falou, não, vocês vão acabar com esse mundo aqui. Peraí, eu gosto dessa ideia pra caramba. De uma inteligência artificial ali, de uma Skynet. Musama ser a criação do governo mundial que se virou contra eles e ocasionou toda a sua queda. Então vamos ter duas partes da história, tá bom? Meu headcanon é que eu não acho que o reino antigo é tão mocinho assim com essa coisa de tecnologia, de futuro pra humanidade. Tem algo a mais por trás dele que é meio cinzento. Victor Sérgio. Bom, eu não sei se o Zibak conseguiria dar origem a uma fruta. Eu acho que as frutas já estão aí há muito tempo. Eu acho que depois do século perdido, ninguém conseguiu originar uma fruta através do seu desejo, do seu poder ou qualquer que seja o mecanismo por trás das frutas. O Zibak só com o Haki seria legal? Seria legal, mas acho que tira um pouco o brilho do Roger, do Shanks. E se você for ver na cena final da ilha de God Valley, no flashback do Kuma, quando o Zibak tá atacando, é dito especificamente que a ilha depois daquilo foi engolida pelas trevas, pela escuridão. E você tem um negocinho meio estranho no final dessa cena que você vê como se fosse uma escuridão surgindo mesmo. O Barba Negra querendo essa fruta, o navio dele chamando o sabre do Zibak. Não dá pra descartar que talvez o conhecimento dele da fruta da escuridão venha dos poderes dos Rocks. Claro, tem aquela velha dúvida, por que que o Barba Branca não falou nada quando viu esse poder? Por que que a Big Mom, o Garp ou o Sengoku não citaram nada sobre o poder da escuridão? Porque talvez eles não tenham visto toda a totalidade. Tem uma cena em Marineford, quando o Barba Negra, ele ataca ali o Barba Branca, ele usa a escuridão pra anular os poderes, o Barba Branca, ele falou, opa, tipo, aquela cena de choque? Pode ser porque ele viu que o poder dele sumiu? Pode ser, mas também pode ser porque ele se lembrou de alguém que fez isso. Lembrem? Barba Branca fala, aquele maldito deixou uma cicatriz no meu corpo. Quem é? É o Garlin? É o Roger? É o Zibak? Tá em aberto ainda. Então, é legal ele ser somente um usuário do Haki? É bem legal, mas eu acho que é um pouquinho da mítica do Roger ser esse tipo de personagem, que era um monstro total e absoluto que usava apenas uma espada e todo o seu Haki. Combina, né? Porque você tem o Garp, que é somente o Punho e Haki, e eu gostaria que ficasse somente neles. Mas, se for também e o Oda souber trabalhar isso, seria interessante. Aí temos aqui o Monitor Charopinho, também perguntando sobre o Zibak. Ser um antigo usuário da Rito Ritonomia, modelo Nika, porém não conseguiu despertá-lo. Ele seria então o Sad Boy. Não o Joy Boy, ele é o garoto alegre, é o garoto triste. Olha, realmente o despertar não tá atrelado somente ao quanto de poder você tem, tá? Mais ligado ao alinhamento do seu usuário com sua fruta, talvez o desejo que deu origem daquela fruta. O Luffy, ele é um libertador nato, apesar de falar que não é o herói, né? Porque os heróis, segundo o Luffy, dividem a carne, então ele não quer ser o herói. Mas todos os seus feitos sempre vão pra esse ritmo, né? Inclusive, o país deu ano, ele disse que queria libertar seus amigos e deixar eles comer o quanto quisessem. Então, tem um alinhamento com a fruta, né? De Nika ser esse deus ligado à libertação que os escravos tanto oravam. Kaido, Kaido despertou. Tá em aberto, tá super em aberto. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que ele não despertou não. Porque quando tem despertar, quando você tem um poder tão absurdo assim, o Oda sempre coloca um personagem mencionando. Foi o caso do Luffy, né? O Kaido fala, ah, despertar isso é super difícil. Tem que estar alinhado à fruta com não sei o quê. A Big Mom, quando despertou, teve uma mençãozinha. O Lau, quando foi usar despertar, o Barba Negra fez uma menção com o Kaido não teve. Por que o Kaido não pode ter desperto sua fruta? Porque o dragão dele, o Azul, ele é um animal muito ligado à proteção. Ele é um deus protetor. Inclusive do país de Wanda ali. Só que o Kaido, ele era o quê? Ele não era um protetor. Ele era um opressor. Ele era o oposto. Então, não estava alinhado. Mais ou menos assim que funciona. Qualquer pergunta mesmo. Do Zeebeck. Cavalo. Se o Zeebeck poderia ser o antigo usuário da fruta de Niko. Se você me pegar pra conversar de opiça, é assim. Eu fico duas horas viajando, beleza? Ele poderia ser o antigo usuário? Poderia ser. Mas será que ele, sem o despertar dessa fruta, conseguiria realmente lutar contra monstros como os próprios Piratas Rocks, ao qual ele era capitão? O Roger que estava no seu auge? O Garp? Né? O Luffy, do jeito que está agora, com o seu super haki, o poder do protagonista, a armadura do enredo, sem o Gear 5. Ele conseguiria lutar contra esses monstros sem o seu despertar? Então, eu acho que o despertar seria muito necessário pro Rox chegar aonde ele chegou, como o capitão da tripulação mais infame de todas. Ele precisaria despertar. Então, por isso, eu não acho que ele foi o antigo usuário da fruta de Niko. Quem foi o antigo usuário? Eu adoro a ideia, adoro, de ser a mãe do Ace, a Roji. Eu acho fantástico essa teoria, porque ela segurou o Ace lá na barriga. Segurou 85 anos o moleque na barriga, como? Talvez com a fruta da borracha, toda a elasticidade ali, né? Faria bastante sentido isso, ela ter essa fruta, por isso ela conseguiu manter o Ace na sua barriga. Mas acabou falecendo depois de todo esse esforço pra conseguir dar a luz ao filho do Rei dos Piratas, tá bom? Daniel Senna, por que Big Mom reconheceu a Stussy em Holy Cakes se ela fazia parte do mesmo bando? Por conta da passagem do tempo. Pra ela, a Stussy é aquela que estava com o Weevil, né? Baixinha, velhinha. Então, chega aquela mulher belíssima e você fala, tá, quem é você? Eu sou a Stussy. Aí é outra Stussy. Uma pergunta bem simples também, né? Fazemos bastante essa pergunta aí sobre o Sabo. Ele tinha uma recompensa ativa. Pô, eles não viram a recompensa ali? O Ace e o Luffy não viram a recompensa do Sabo ativo como um revolucionário? Podem ter visto, mas quantos Sabos existem no mundo de One Piece? Entendeu? Essa é a questão. Você tem que pensar no mundo em si. Quantas pessoas com o mesmo nome existem? Em Wano, tínhamos Matsuru, a esposa do Kinemon. E também temos o Matsuru na marinha. Então, pode ser personagens com nomes parecidos, mas ali no questão da Big Mom, principalmente, a idade não batia com sua ex-companheira. Perfeito? E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Deixem suas perguntas aqui pra mim entrar em modo devaneios e ficar falando abobrinha. Só fica estendendo coisa que não é pra... Pois perguntou, né? Mas tudo bem. Eu gosto de falar do mesmo jeito. Deixa sua perguntinha aí, tá bom? Uma hora ela aparece aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Até a próxima. Olho por assistir. Fui.